Vamos lá A Rita levou meu sorriso Meu sorriso dela, meu assunto Levou junto com ela o que me é de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato e que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo Violão A Rita levou meu sorriso No sorriso dela, meu assunto Levou junto com ela o que me é de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato e que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo Violão E além de tudo me deixou mudo Violão Ai ai E além de tudo Me deixou mudo Violão Música Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem Que eu conheço de outros carnavais E fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal malandragem nem existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Alguém nunca se dá mal Mais um malandro pra valer Não espalha, aposentou, a navalha tem mulher Tem filha e tralital Dizem as más línguas que ele até Trabalha, mora lá longe E chacoalha no trem da central Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mais um malandro pra valer Não espalha, aposentou, a navalha E tem mulher, tem filha e tralital Dizem as más línguas que ele até Trabalha, mora lá longe E chacoalha no trem da central Paparabarará Lá 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 Obrigado.